Música Seguinte galerinha, meu nome é Julio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com os meus amiguinhos Noila Oi, oi, vai embora, vai embora Vai embora? E estou aqui com o Volcão Oi, vai embora, vai embora Ih, está me imitando aí agora? Está me imitando aí agora? Cara, não, 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 parou, parou, gente, tem que fazer silêncio Porque a gente está aqui na frente da casa da mocha Porque hoje... Você aí, já deixa o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Ainda não? Então eu vou dar 10 segundos para você fazer tudo isso Então se prepara, contador na tela! Acabou o tempo? Conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber, hein? Comenta assim, consegui! Deixei o like, me inscrevi e ativei o sininho das notificações em 10 segundos Então é isso, não deixa de me seguir lá no Instagram E chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! A gente vai fazer aí aqui uma pegadinha, uma trollagem com ela E passar um dia inteiro dentro da casa dela sem ela perceber Será que a gente vai conseguir fazer esse silêncio? Galera, ó, já estou avisando para vocês, hein? Ela não pode saber, então vocês vão se controlar e podem fazer barulho Escutou? Ô, Noila! Ah, beleza Então, galera, só que a gente começou a querer mandar um salve para 3 pessoas Então, um salve para a Lara Macedo Um salve para o Danilo Luzi E também um salve para o Kaô Aguiar Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo É só me seguir lá no Instagram Então corre que o link está na descrição Vamos lá, gente! Vamos começar Porque a primeira a gente tem que dar um jeito de entrar na casa da Muti, né? Sem ela ver Ah, eu tenho ideia Ah, qual a ideia, Noila? A gente toca a campanha e pede para ela abrir, né? Ah, tá, beleza E a parte de ela não saber que a gente está lá dentro Você já esqueceu, né? Ah, tá, a gente esqueci Galera, tem um jeito muito fácil de entrar na casa dela que eu conheço É bem por aqui Vem cá, me sigam, por favor Me sigam, olha só Olha só A Júlia está sabendo dos esquema, hein? Olha só Gente, nossa, mas para que tem porta? Uma casa segura dessas? Não, porque aqui na cidade dela é segura, né? Pelo menos eu espero, né? Pelo menos eu espero Então vamos lá, gente, vem cá Peraí, como é que tu subiu aí, Volco? Aqui, ó, pela cadeira Ah, verdade, aqui é a sacada dela Então melhor, melhor O que é isso, gente? O que está acontecendo? Oi, Rafa, tudo bem? É que eu sou alerta para o tapete, eu sou alerta E aí, Rafa? Mano, para de quebrar o tapete dela, ela vai ver Eu vou espirrar Eu vou espirrar Ai, meu Deus, vou espirrar Legal, hein? Show Tá bom, Tê, depois a gente se fala, então, tá? Ela não pode entrar no quarto, meu Deus Tá bom Ah, Tato, quer o número da dentista? Eu vou pegar ali Tá no meu armário Só no meu armário Vai, 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 vai Peraí 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 Por que tem um bloco atravessado no meu guarda-roupa? Que estranho Ela nem sentiu falta do tapete Falei, ó Ela nem sabe cadê o tapete dele Cala a boca, poxa Tê, anota aí Comigo aqui, ó Anota Nove, nove Nove E um, três, quatro, cinco Isso Rafa, tu levou meu tapete pra lavar? Não? Tá, tá bom Beijo Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu, saiu Ai, sim Ó, mas peraí Não foi a gente que fez essa palhaçada aqui? É, como que isso aqui vai parar aqui? Eu também não sei É, complicado É Então, pelo menos Não foi a gente que fez isso Mas o tapete Por que que tu foi quebrar o tapete dela? É, porque eu sou a Leste Se eu espirrar e eu vou falar que eu tô aqui Entendeu? Então tira daqui também, né? Ai, meu Deus do céu Meu Deus, tá Agora a gente tem que dar um jeito de ir pra outro lado da casa Vamos tentar ir pra outro lugar? Aqui não dá Ela tá ali na porta Nossa, meu Deus Então vamos tentar Ah, deixa eu ver Acho que por aqui, né? Será? Ai, ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela pode pensar que foi o vento, né? É, foi sim Foi o vento Ô, gente Não, tá Se ela tá vindo Rafa Rafa Aquele suco de couve que tu me deu Nossa, tá me dando uma dor de barriga Dor de barriga? Banheira Vai pro banheiro Banheira, banheira Vai pro banheiro Vai, vai, vai Calma, calma, gente Ai, deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Ai, deixa eu abrir Meu Deus do céu, viu? Ai, ai, ai Eu acho que tá segura, hein? Vamos assistir um filme Gente, não Vem assistir filme, o quê? Vamos na geladeira Pega ela Ah, é, boa Aqui, aqui Vamos pegar a comida A comida dela Nossa, depois ela fala que tá de dieta, né, galera? Cadê aquele suco de couve que ela falou Pega tudo, pega tudo, pega tudo Tem um suco de couve aqui Tem nada de suco de couve Ela só finge que tá de dieta Vamos logo, vai Já sei, gente Vem cá, vem cá Que eu tenho um lugar legal Que a gente pode espionar Gente, será que ela vai perceber aqui? Cadê você, Volcom? Volcom! Tô indo, tô indo Que lugar é esse? Entra, entra Ué, um esconderijo Fecha a porta aí Fecha a porta aí Ai, ai Ah, aqui ela não deve escutar a gente Então a gente pode falar Gente, o que aconteceu? Cadê o Volcom? Cadê vocês? Tem que ficar no shift, Naila Olha só A gente tá no laboratório da Fonte Nossa, tem várias coisas aqui O que que é isso? Tem uma poção Ah, essa poção aqui que eu vou tomar Ai, ai Eu preciso ligar pro Volcom Pra ele fazer um experimento aqui no meu laboratório Deixa eu ver se ele me atende Ah, meu Deus do céu Volcom, Volcom Ô, Julia Você já percebeu o que ela tá falando sozinha? Eu não sei porquê Eu não sei Também maluca, né? Julia, Julia, Julia O quê? Ela apareceu aqui Ela apareceu aqui Ela apareceu e não viu a gente Alô? Quem tá? Tu tá ficando maluco, Naila Acho que tu tá ficando louco Oi, Muita Gente Eu preciso Tudo bem Eu fiz um negócio lá no laboratório O Volcom tomou a poção Eu vou ali na lousa Lembra que tu escreveu na lousa um negócio? Eu preciso ler o que tava escrito pra te falar Ah, lembro, inclusive eu tô aqui É, sei, lembro Não tá aqui não Tá, tá Eu tô indo aí ver o que que é Não, não, não tô aqui não Calma, eu vou chegar ainda Eu preciso Eu preciso ler o que tá na lousa Calma Tá bom Caramba, Volcom Tua voz tá muito, muito perto É O Muit, Muit Oi Você tá vendo o que tá escrito aí? O que que tá escrito aí? Me fala, me fala Tá escrito aquele negócio aí A gente fez aquela vez lá A gente craftou o bebê Lembra? Ainda tá escrito assim Sim, a gente craftou o bebê Como assim? A ver, Maria A Julia tá contigo aí? Tô ouvindo a voz dela Não, é que a gente tá A gente tá vendo o meu vídeo A gente tá no vídeo dela, entendeu? Ah, tá, entendi Tá bom Vocês estão gravando o que, Volcom? Não, é um vídeo Não, é um vídeo super legal Como esmagia a casa da sua vida O que? Não Não O que? Não, não 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 Tem que assistir A gente tá assistindo um vídeo Ah, tá, tá bom Volcom é muito ruim É, tá bom, Volcom Eu vou então Eu não sei se eu vou dormir Sei lá Então tá Beijo, Volcom Beijo Vai com Deus, viu? É, cuidado com a trollagem É Que? Finalmente Finalmente Finalmente, hein Finalmente Nossa, não Ó, pera aí, galera Pera aí Primeiro Volcom Por que que tu fala Cuidado com a trollagem Tá maluco? Ah, foi Eu fui sem querer Tá, ó Eu fui sem querer Pelo menos o Volcom Não está mais envenenado, né Vamos parar de beber As coisas da multe Bebi sem querer E pelo menos Eu acho que ela não percebeu Que a comida dela sumiu, né, galera É, verdade Galera, eu tô preso Alguém me ajuda Tu tá preso? Alguém me ajuda O que que você fez aqui? O que que tinha acontecido? Esse laboratório é meio maluco É maluco mesmo Gente, vamos espionar Outro lugar então Da casa dela Olha só Ah, gente Olha isso aqui Olha isso aqui que eu fiz O que? Eu lembro que eu fiz um suprimento Essa poção aqui Faz a gente ficar com Com coisa de gaivota E o som é bem alto Olha só Então, ó O que? Não, não Tá maluco Que barulho é esse? Cala a boca Cala a boca Ai, não, caraca O efeito passou Sai daí Que barulho é esse Que veio do laboratório Eita Cala a boca Cadê o Nora? Tô preso Tô preso Ah, não O Nora não tá preso de novo, né? Que barulho é esse? Será que tá vindo dessa máquina aqui? Ué Que estranho Hum Será que tá vindo daqui? Tá, né? Júlia, Júlia Toma Toma Ai, ufa Obrigada Volcou Meu Deus Você salvou a minha vida Sim Eu fui muito alto Eu acho que ela saiu, né? É Tá Ela saiu Meu Deus O que que tu tá fazendo aí? Ela nem me viu Vocês tinham que ter visto a cara dela Ela passou Olhou pra cá E nem me viram Foi a primeira coisa que eu vi Eu acho que a Multitê Andou meio distraída, viu? É, verdade É, ela tá É porque não tem como não chamar atenção Eu sou muito lindo Ah, é Beleza Ô Mas, gente Será que a gente consegue achar mais coisa pra comer Ou seja, que a gente já pegou tudo na geladeira dela? Ai, eu não sei Olha Olha Eu tinha visto que tem mais coisa Mas ela esqueceu Ela deu falta no tapete Pelo menos na comida não Então a gente pode ir lá pegar mais É, é verdade Verdade Isso Estranho Cadê você, gente? Ô, essa tecnologia de hoje, viu? É muito boa Hum Não, eles vão ser Que ela tá Pera aí, olha Vou tomar isso aqui, hein Pronto, agora sim a gente pode ir Pera Ai, ai Cuidado, hein Cuidado Ela tá aqui, ela tá aqui Volco, Volco, Volco O que foi? Ela tá na cozinha Ela tá na cozinha Por que você não faz a poção de visibilidade? Por que a minha comida acabou? Cadê? Eu comprei muito de coisa Poção de visibilidade Alguém é a minha salta Alguém é a minha salta Alguém é a minha salta Alguém é a salta na minha casa Eu tenho ela Eu tenho ela A poção de visibilidade Calma aí, eu vou pegar nessa máquina aqui Calma aí Calma aí Vai ser divertido, hein Mas, gente, ela sumiu Ela sentiu falta da comida dela E agora? O que a gente faz? Ah, deixa ela com fome Ela vai ficar com fome Aqui, gente Aqui, gente Você que tava na minha casa? Toma a poção Toma a poção Ela vai achar Não, você não tá vendo nada Você é louca O que? Maluca Eu, hein Gente, eu tô subindo Eles tomaram poção, velho Vocês acham que estão aonde? Cadê vocês? Ah, tá Que a porta abriu sozinha Vocês podem parar com isso? Para com isso! E aí, mano, por que vocês estão na minha casa, velho? Eu brinquei Cadê vocês estão na minha casa, velho? Tudo pode virar sua cabeça Gente, pra que serve esse leite aqui? Eu vou tomar o leite Não, ah, meu Deus Meu, ah, não Ela estragou tudo Oi, Munte Não, palhaçada E o ar, não Cadê esse bim aqui? Pelo menos ninguém sabe onde é que eu tô Eu sei Tu tá segurando a banana Não, não Tô segurando nada Cadê esse leite? Cadê? Eu tinha... Cadê o leite que eu fiz O louco que pegou Cadê o leite? Aqui o leite no chão, criatura Tá maluca? Então, o Munte Você foi trollada com sucesso Entendeu? Ou então Você pode dar um salve pro meu vídeo Cadê o Volcom? Vocês não viram a parte do suco de couve? Escutamos Inclusive a tal parte Que tu tava no banheiro Morreram Ai, que nojo Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado da trollar E aí com a Munte Eu não quero mais falar com vocês Vamos embora da minha casa Ficamos lá dentro da minha casa Plantando, hein, Munte Consegui um monte de comida aqui também Um sorbitinho Ah, não, ah, não Não começa com esse negócio, não Não começa com esse negócio, não Ai, desculpa, Munte Sai daqui, tu também Ah, não Sai daqui E tu também Vai embora Então Eita Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada A todos que assistiram Valeu, falou E vem tchau aí, gente Tchau, tchau